É catarizante. Bom, quando é que vocês começaram a fazer esse trabalho, Clarice e Flávio? Os Reis Vagabundos é consequência de um trabalho de grupo, do grupo TEA, que começou o ano passado com uma peça infantil que se chama Quem Manda na Banda. As outras pessoas já trabalhavam em teatro antes, mas que se reuniram de novo para esse trabalho. Então faz dois anos que nós estamos com o TEA. Os Reis Vagabundos foi começado, se começou a ensaiar em outubro do ano passado E foram concluídos os ensaios em julho, quando nós começamos a temporada. Quais são os planos para vocês aqui em São Paulo? Já que hoje é o último dia, né? Nós estamos pretendendo voltar, fazer uma temporada aqui em março. Os teatros ainda estão sendo acertados. Tem uma proposta do Sesc Pompeia. Sim, que é uma beleza. Você foi conhecer o Sesc Pompeia? Eu não fui, mas o pessoal do grupo foi. Foi belíssimo, né? E entramos com pedidos no Inacém, esse tipo de protocolo, para ver se há possibilidades. Porque com o grupo gaúcho é muito difícil vir para o Sul, porque precisa de uma estrutura econômica. Muito forte para segurar um grupo grande como o nosso, que são 10 pessoas, 12 pessoas, numa temporada grande. Então... Vamos esperar que tudo aconteça fácil para vocês poderem voltar logo. Nós esperamos também. Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada a sua participação. Muita música popular brasileira. Participe com a gente de uma conversa de botiquim. É charmosa. Elegante. É bonita. Francesinha como você. Eu? É, charmosa. Ah, avó. Eles adoram a comida da gente. De qualquer jeito, eu vou guardar os pratos dele. Para botar para os portos? Eu quero que ele chegue aqui e encontre comida. Tá bom, tá bom. Então você mesma faz os pratos dele, tá? Hoje, sete da noite. Eu também tenho meu lado místico. Às vezes me sinto um pouco cigana e até faço algumas previsões. Essa vai ser a nova manhã. Karina. A nova Karina. Olha que graça. Olha o detalhe da lua e estrela. Essa é a nova Karina cigana. Karina cigana. A magia da moda. ...do estudo com muito mais facilidade. Vita, sai, ó. Olha aí, ó. É o povo que tá dizendo que Vita Sai é...